O Rolim de Moura Esporte Clube ficou fora dos gramados aproximadamente 10 anos, sem disputar campeonato estadual junto à Federação de Futebol Profissional do Estado de Rondônia, FEFER, e retomou suas atividades se apresentando ao público rolimmourense na tarde da última quinta-feira, dia 8 de junho, com sua nova diretoria em um amistoso entre ex-jogadores e empresários da cidade, no estádio Cassolão. Para o diretor administrativo da Federação de Futebol Rondoniense, a volta do time é muito importante para a história do futebol profissional. Além de ser um celeiro de craques, essa região de Rolim de Moura, é uma região que ama o esporte, que ama o futebol. Então a volta do Rolim de Moura para a Federação de Futebol, não só para a Federação de Futebol, mas para o esporte de Rondônia, para o futebol de Rondônia e o futebol regional, a nível de estádio e a nível da região norte do Brasil. O Rolim de Moura é uma equipe boa, uma equipe grande, o Anderson veio com um trabalho maravilhoso à frente do clube nessa retomada. Então para a Federação de Futebol é um momento importantíssimo, de muita grandeza e que a vinda do Rolim de Moura só traz boas coisas e bons frutos para o futebol de Rondônia. Wagner Fernando, o Fernandinho, jogou no Rolim de Moura no Campeonato Estadual no ano de 2006 e fala do retorno do time. Para mim é um prazer imenso estar voltando como ex-jogador do Rolim de Moura, time onde eu comecei meu futebol profissional e agradeço demais pela oportunidade que me deu. E sempre defendi as cores do Rolim com muita garra, determinação. Graças a Deus, dei o meu melhor. Não conseguimos o título, mas faz parte do trabalho. Mas para mim foi uma honra vestir o manto do Rolim de Moura. O empresário Rodinei Paes, que já fez parte da diretoria do Rolim de Moura Esporte Clube, comenta sobre este recomeço por ser uma conquista para o futebol. Em primeiro lugar, parabenizar o Anderson Lins, a diretoria do Rolim de Moura, apaixonados pelo futebol, como a população de Rolim é apaixonada. Relembrar o time do Rolim de Moura daquela década, que deu muita alegria para a nossa torcida e trazer esse sonho novamente aqui. Então eles estão de parabéns. Nós tivemos a oportunidade, como você bem lembrou, ser técnico, ser preparador físico, fazer parte da formação da equipe na época, com a diretoria do Sérgio e outros presidentes. Mas é isso aí, a torcida de Rolim de Moura está confiante que nós vamos ter um time forte, um time que leva o nome da cidade, Rolim de Moura. Isso é bom. Onde estiver jogando, vai estar levando o nome da nossa cidade. Então, parabenizar a diretoria. E esse jogo aqui é legal, você rever os amigos, os meninos que jogavam com a gente naquela época, alguns empresários, apaixonados pelo futebol. E o futebol é isso, reunir amigos e construir amizade pelo tempo que você vai praticando esporte. Anderson Lins, que no passado foi mascote do Tigre da Zona da Mata, se apresenta com uma grande missão, sendo o novo presidente do Rolim Esporte Clube. Em 2010, 2011, nós estivemos como mascote e agora assumimos nesse momento a presidência do Rolim de Moura Esporte Clube, que era o clube a qual a gente teve toda essa atividade como mascote lá no passado, durante dois anos, o qual era bem engraçado, bem divertido e deixamos aí a nossa marca. O jogo que marca a nova história do clube é apenas o pontapé inicial de tantos outros que acontecerão. O amistoso que envolveu ex-jogadores do REC e empresários do município foi bastante aplaudido pelos torcedores, que agora aguardam uma nova apresentação do time em um jogo oficial. É muito gratificante você ver novamente a torcida, que já torceu há alguns anos atrás, e o Rolim de Moura estava parado há algum tempo e a gente poder retornar agora com o novo manto do Rolim de Moura, está aqui, nova camisa, nova diretoria e ainda vendo os ex-jogadores de Rolim de Moura vencer o jogo, porque o jogo nesse momento está 2x0 para o Rolim de Moura, mostrando credibilidade e confiança para nós, torcedores. Então o que eu espero é que o Rolim de Moura novamente volte a nos dar a alegria que já deu anos atrás. O amistoso de apresentação ficou com o placar de 3 para o time dos ex-jogadores do Rolim Esporte Clube e 2 para os empresários. O Rolim Esporte Clube foi fundado dia 4 de novembro de 2002 e retorna suas atividades ao quadro da Federação de Futebol do Estado de Rondônia para as disputas dos campeonatos estaduais.